E agora, sábado é legal dizer assim, gente, quando nós participávamos do evento, nós falamos, nós somos da Academia de Letras, que isso, por exemplo, nós estivemos lá na Eucléia, nós estivemos lá na Centrolar, a gente se identificou, ó, Academia, Academia, e aí, a nossa Academia, eu sou a Dona, vai instalar, e eu até sugiro, que seja feito contato ao voluntário, para que nos próximos meses a OES também se apresente nessa tribuna livre, lá na Centrolar, que é um espaço, um espaço está disponível lá, para dar visibilidade. A Guadalupe, essa semana passada, nós tivemos a Academia de Letras Jurídicas, e se apresentou, foi gravado, passou na TV, a TV, a TV, a TV, então eu acho que é importante isso. e convidado a Ales para participar do nosso congresso, os voadores, lá na Fábio, de 6 a 9 de julho, né, que será na Escola do Finale, na Escola Municipal do Finale, tem um auditório, auditório para apresentar as pessoas lá, em um espaço que, eu sou excedido pela própria municipalidade, pela própria Centrolar Municipal, né, e eu acho que seria importante a Ales ter uma visibilidade lá, colocar uns planos, para a própria Academia... A Ales ter uma visibilidade lá, e isso é uma visibilidade lá, e isso é uma... e isso é uma... essa minha fala está bem da escola, né, porque na escola, às vezes os professores têm um, um, e cada um tem uma ideia, um livro que está animado, pegou todo, e quando vai chegando o evento... Vai se conhecer. Aqui, ó, aqui nos 10, 15, 13, 14, 15, 15, 15, que acabam abraçando, com cuidado também, de não criar muito entusiasmo, e não comentar muito a... a quantidade de eventos, né, porque quando a gente está aqui, todo mundo dá ideia para um programa, na hora de procurar, em parecer, pegar na massa, as pessoas comem, Eu sei, nós só se aconselhamos. Nós estamos muito com a dança. Então, ter cuidado, até que as nossas crianças não dançam. Isso é uma experiência, o Guilherme Daniel Sábia, professor, na escola é muito comum. Ideia maravilhosa. Eu fico olhando, eu estava olhando, esse tipo da mãe vai envolver a gente, não vai ir prazer. E é verdade. E isso, cada ideia, cada ideia é perda, ter estruturais. E aí, eu lembro até o seguinte, a câmera está criticando. Naquele evento que a gente fez no salão ali, como falamos na região. O Levi, você e eu, nós também fizemos. Encontramos lá, porque vai, passamos o nosso ativo. E só paramos, só paramos, porque o seu turismo vai levar. E ele dá o nosso ativo, o nosso ativo e o nosso ativo. E o nosso ativo. E o nosso ativo. Você falou tudo e eu concordo com você. Falou tudo e eu concordo com você. Não, eu estou respeitando, eu passei muito tarde, gente. E... Estou falando de chama. E as ideias são difíceis, você tem ideia? Não, não é. Realidade é outra coisa. Exepção é tudo. Por tudo. Quem traz as ideias também tem esse futuro. Gestágio. 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 O Levi já deu a sua pergunta. Você já deu a sua sugestão? Mais alguma? Não, não. Pode ter. Pode ter a sua sugestão. Eu sei que é o nosso ativo. Eu sei que é o nosso ativo. Eu vou entusiasmo para ser aqui. A academia aqui, vamos ver aqui. Isso. Eu gostei muito desses eventos. É bastante produtivo. Bem direcionada para nossos pontos. Várias coisas já previamente construídas. Eu acho que a gente conseguiu clarear os caminhos. Mas o alerta do marco da régua é muito importante. A gente ficar vigilante e resiliente. E ao mesmo tempo buscar essa produtividade para tirar essas ações e fazer acontecer. São coisas importantes que, com certeza, vão dar tanto de resilibilidade para a academia como modernizar a cidade, fazer a cultura se desenvolver. Isso é uma inspiração do jovem, para a cultura que está começando. Todo mundo se sente motivado. E aí, eu desejo muito sucesso para essa nova etapa, né? Como o Rafael falou. Com certeza. Isso é muito fácil. E, de repente, não se deixar levar por problemas que tu vai se construir, mas ser resiliente para dar um próximo processo de seguir adiante. Com certeza, se a gente elaborou uma série de questões aqui, com certeza, um bom percentual disso que vai sair. E aí, eu gostaria... O Rogério falou para eu colocar no grupo amanhã no capítulo 20, para pensar em cortar os pontos que foram decididos. Acho que, talvez, a princípio, a gente pode focar mais para a gente. E, de repente, a ação faz o convite inicial. Todos nós que estamos aqui, recorçando... E aí, uma multa descurrente já chega, né? Eu acho que vai dar uma brilha... E se a gente falar que o Fardão só faz? Você faz? É, é, é... É, 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 é... E a gente, é... É, é... Sugestimos os direitos que eles... Todos nós... Aí, pra cá, não é o Fardão. Não é o Fardão, não. Não é o Fardão. Eu queria fazer, só um, Fardão, não. Eu queria... Fichel. 16 a morte de julho Encheu acabou? Encheu acabou? Encheu acabou Na escola já vi nada Acabou? Encheu a sua fala Tufi Tufi É UFFY Tufi Foi pro meu peito pela meia Tufi Tufi A gente tem uma reunião No dia 4 É antes É Amanhã mesmo Eu to indo pra toda a escola O diretor Já vai me dar almoço Pra mim mais 2 acadêmicas Se eu to que nem da academia Amanhã Depois amanhã de novo Eu fui lá e fiz uma palestra Até hoje tem um filme Até hoje tem um filme É Maravilha Maravilha Depois conversando Até com um padre Após o 머� Então Então Eu vou passando Um monte de chás E um filme E convidando o pessoal Pra assistir um caso treino é um produto muito bem tem um treino lá que você participa tem um programa até a foto até a foto deixa eu só fechar aqui gente, primeiro agradecer a vocês todos eu queria dizer pra vocês que eu queria que vocês me olhassem como presidente da Ales eu queria que vocês me olhassem como uma pessoa que vai que é dinâmica e que gosta de fazer cultura na terra esse jeito aí, todo firme entendeu? e assim eu não vou negar pra vocês que eu gosto de evento muito, eu adoro evento eu sou mulher que adora fazer evento adoro, e assim mas eu compondo você plenamente fazer evento é um negócio doido mas na hora, né, você não vê quase muito bem ajudando a gente a gente tá passando por isso lá no sábado então por isso que eu elequei três projetos três o nosso prêmio o SEMI e esses dois projetos e uma ação que eles tentam de afastar a gente pela produção de projetos então gente, eu posso falar pra vocês se a gente conseguir fazer isso nós vamos te importar não vamos abraçar o mundo porque primeiro não temos merda, não temos braço não temos dinheiro, não é nada então assim, começando com dois pequenos projetos e se a gente conseguir recurso vai ser ótimo se não conseguir a gente tem que estar com a torcida ok gente? então muito obrigada não, vamos fazer agora vamos fazer a foto fazer a foto aí fazer a foto aqui agora tem três três e aí